Hoje eu vou mostrar como é que está a evolução do Pitbullzinho Strong. Vamos ver como é que está a evolução desse cão. Ele veio aqui dia 14, dia 15 aqui para minha casa. Hoje é dia 9, dia 9. Eu pego muito leve com a educação canina. Eu pego muito leve com meus cães, eu tento controlar isso. Agora tivemos tempos muito úmidos aqui, daí fica ruim de educar o cão às vezes. Então o que acontece? Eu vou mostrar para vocês como é que está a evolução desse cão. 20 dias mais ou menos que ele está aqui em casa. Uns 22 dias, 23 dias. Vou mostrar como é que está a evolução com esse cachorrinho aqui. Vamos ver todos os comandos dele e vamos ver a vontade que ele faz. Se ele está fazendo meio chouxinho, meio para baixo. Se ele já faz com mais elegância, com mais vontade. Vou mostrar como é que esse cão está fazendo os comandos. Ele faz tudo solto. Ele faz todos os comandos sem a guia. Mas eu vou mostrar ele fazendo com a guia. Por quê? Porque como eu falei, o dono vai estar passeando com ele na rua e vai estar com a guia. Aí vai pedir um senta, um deita, um fica, um aqui, um da volta. O que eu tenho que fazer, né? E vou fazer uma simulação de fica. Eu vou pedir para ele ficar e vou me esconder. Vamos ver como é que ele vai se comportar quando eu me escondo. Se ele vai atrás de mim, se ele vai entender que ele tem que ficar no comando de fica. Vamos ver a evolução do comando fica e dos outros comandos que eu ensinei, tá bom? Caminhar junto. Vamos ver como é que está a caminhada do pitbullzinho strong. Vamos ver como é que ele vai caminhar. Se ele vai caminhar com o rabo no meio das pernas. Se ele vai caminhar faceira. Vamos ver a caminhadinha do meu lado. Junto. 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 Olha a caminhada dele. Ó. Junto. Olha aqui a guia, ó. A guia é totalmente folgada, ó. Olha o campo. Olha a vontade, ó. Ó. Viu? Ó. Junto. Junto. Ó. Olha a minha mão. Um dedo. Um dedo escurando a guia. Junto. Olha isso aqui, ó. Esse é o caminhar junto. Sim, o cão está puxando, ó. Olha o cão me acompanhando com o dedo escurando a guia. A guia está aqui só para untar, ó. Senta. Fica. Agora. Agora. Vamos ver se ele aprendeu. Deita. Deita. Senta. Deita. Senta. Patinha. Vamos, garoto. Fica. Volta. Senta. Fica. Fica. Olha aí, pessoal. Como é que está a evolução do tibuzinho strong. Ficou. Agora eu vou dar o 360. E observem. Que eu não me curvei. E não estou dando recompensa. Vamos lá ver. Vocês viram? Vocês viram que eu dei um 360 no cão e o cão não saiu? Eu vou fazer um 360 ao contrário. Essa aí é a evolução. Pessoal. Agora. Eu vou me esconder aqui atrás da viga. E o pitbull vai ficar lá. O strong vai ficar lá. Vamos ver se eu entendeu o comando de fica. Fica, strong. Fica. Então tá aí, ó, galera. O tibuzinho ficou no comando. Eu estava escondido ali. Bom, garoto. Vou lá com uma recompensa agora. Eu fiz todos os comandos. Tibuzinho mais perto. Galera. Então é isso aí, ó. Pra quem está acompanhando a evolução do pitbullzinho strong. Fez todos os comandos na guia. Mas sem eu puxar. Sem eu dar recompensa. Andou do meu lado junto. Fez senta. Fez fica. Fez o deita. Fiz senta, deita, senta, deita. Ficou. Pedi patinha. Tu viu a vontade? Vá! Deu patinha bem rápido. Entendeu o comando. Dei um 360. Fui. Voltei. Me escondi atrás da viga. Mandei ficar. E ele ficou. Essa é a ideia da educação. É o cão compreender. Entender a palavra senta. A palavra deita. A palavra fica. E fazer com harmonia. Fazer com vontade. Claro que aqui tem 20 dias de educação canina. E tu vai deixar esse cão muito melhor. Muito melhor. Sabe quem é o melhor adestrador? Educador? É o dono. É mesmo, é? Agora vai depender do dono. Esse cão não é meu. Um amigo pediu para mim educar ele. Então agora vai depender do dono se puxar e melhorar esse cão. E aí depois ele vem fazendo novos comandos. Ensinar rola. Comprimenta. Que daí o cão fica assinado cumprimentado. Busca bolinha. Solta a bolinha. Tu pode ensinar um zilhão de comando. Tá machucado. Ele caminha machucado. Ensinar um cão caminhado de empenar só com as duas patas. Que nem uma pessoa. Cara, dá para ensinar um monte de coisa. Aqui foi 20 dias de educação básica. Um cão cru. Um cão que não sabia nada. Tá aí, ó. Pitbullzinho. Tem gente que diz, ah, mas cão é agressivo. Pitbull. Não dá para educar. Gente, os cães não são agressivos. O cão é reflexo do dono. Dono ruim, cão ruim. Então se pegar um cão grande, a gente vai ter um cão bom. E se pegar um cão adulto, saiba antes o que passou com esse cão antes de levar para a sua casa. Senão tem que passar por um cara que reabilite cães. Que não é todo mundo que reabilita cão, hein? Cuidado. Então, então, é isso aí, pessoal. Os vídeos do Pitbullzinho Strong. Eu acredito que não vai ter mais. Eu acredito que esse seria o último vídeo dele, tá bom? Mas vai ter vídeo de outros cães agora. Mas eu acredito que eu acho que esse aqui é o último vídeo do cãozinho Strong. Beleza, galera? É nóis do canal Daniel Cão Amigo. Se gostou, deixa o like, divulga o canal para os amigos, compartilha se quiser. Se quiser falar mal do canal, também pode falar. Meu canal é muito simples. Eu faço isso para mim e para os meus cães de coração. E quem tiver assistido, se conseguir tirar algum aproveito disso, dessa educação, cara, eu já estou realizado. Ok? Se quiser tirar alguma, aproveita assim. O que eu faço, eu já estou realizado. Beleza? É nóis, pessoal. Obrigado por quem assistiu a evolução do Pitbullzinho Strong. Agora, vamos deixar na mão do dono e vamos melhorar esse cachorrinho aí.